E aí galera, beleza? Professor Gustavo Dias, da área. Aqui você tá assistindo, sabe o quê? O Pega o Bizu. Pessoal, Pega o Bizu é um projeto patrocidado pela minha plataforma da SpaceX, tá? Que tem duas vertentes. Primeiro, se você quer área militar, corre pra lá que eu garanto qualidade pra você. Se você quer um curso de química básica, tá lá. Se você quer aprender todos os conceitos, todos os fundamentos da química, corre lá que você vai aprender. São mais de 90 vídeo-aulas, resolução de exercício pra caramba, resolução de provas, WhatsApp pra tirar as dúvidas comigo. Cara, show de bola, top. Foram que o layout do site ficou sensacional. Coisa de profissional que essa empresa fez. Muito bom, eu tô apostando em mim e eu espero que você aposte em mim também. Se não seja pra você, que você compartilhe com seus amigos. O sonho do diamante é virar grafite? Será? Pessoal, presta atenção aqui. Eu coloquei aqui uma equação, a gente chama de equação de formação. Por quê? Porque eu peguei substâncias simples, substâncias simples, pra formar uma substância composta. Isso a gente chama de reação de formação. Toda molécula tem a sua reação de formação dos seus átomos, das suas substâncias mais simples, aliás, tá? Então tá bom. Saberam disso? Pessoal, pega o grafite, peguei o diamante. A gente sabe que eles são halótropos. Professor, o que é a anotropia? A anotropia é um fenômeno onde o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. É o mesmo elemento, grafite e o diamante, mas formou por algum motivo, né? Elemente diferente que eu não vou discutir a halotropia aqui, tá? Então tá bom. Peguei o grafite e o diamante, fiz a reação. E é uma reação de combustão, tá? É uma reação de combustão. E como é uma reação de combustão, nós temos o seguinte dado. Toda, toda. Isso é verdade absoluta. Reação de combustão é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Logo, o ΔH sempre vai dar negativo. Então olha aqui, o ΔH da formação do grafite com CO2 é menos 393,1 quilojoules. E quando eu usei o diamante, foi pra 395,0. Você pode observar aqui que do diamante liberou mais energia. É ou não é? Liberou mais energia. Pessoal, energia tem tudo a ver com a estabilidade do composto. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, vou escrever aqui, ó. Energia. Ó, bonitinha aqui, ó, pra você. Energia versus estabilidade. Isso aqui explica muita coisa, pessoal. Então tá aqui, ó, estabilidade. Pessoal, na química, eles são inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a energia que um composto liberar, significa que menos estável ele era. Pessoal, questão também de lógica. Pessoal, a gente pode associar com o dia a dia. Se você for dormir, é impossível você dormir pulando. Quando você tá pulando, o seu nível de energia sobe e a estabilidade do seu corpo desce. Então, pra você dormir, você tem que colocar o seu nível de energia lá embaixo, o mínimo possível. Então você tem que deitar, relaxar, pra que você possa alcançar. Ó, você tem que deitar, relaxar. Ou seja, você tem que diminuir o seu nível de energia para que a sua estabilidade aumente. Ok? Aí você consegue dormir. Pessoal, na química, é a mesma coisa. Compostos muito energéticos são aqueles instáveis. Por exemplo, uma bomba. Quando eu pego uma bomba, vamos pegar aqui, ó. O que que eu espero da bomba? Que a bomba, ela tenha energia muito grande, lógico, porque é uma bomba. E por isso que a estabilidade dela é pequena. Por isso que milhares de pessoas já morreram tentando fazer bomba caseira. Por quê? Porque são compostos altamente energéticos e altamente instáveis. Ou seja, altamente instáveis. Então, pessoal, vamos resumir esse conceito aqui. Quanto mais energia que o composto libera, menos estável ele era. Ponto. Segundo, se você analisar aqui, o diamante está liberando mais energia. Então, o que que eu espero? Eu espero que o composto mais energético seja o grafite. Então, o grafite, mais energético é o mais estável, desculpa. O grafite, ele é mais estável. Por quê? Porque ele libera menos energia. Ele é mais estável. Porque ele libera menos energia. O diamante, ele é menos estável. Vou colocar aqui, ó. Ele é menos estável. Ele é menos estável porque ele libera mais energia. Então, definimos esse ponto. O grafite é mais estável que o diamante. Pronto. Então, a termoquímica já para por aí. Já está bom a termoquímica. A termoquímica já explicou isso aí. Então, quer dizer que o meu carbono grafite, ele é mais estável que o meu carbono diamante. Agora, nós vamos para a ciência, para a física em geral. Não só a química. Na natureza, pessoal, tudo caminha para o mais estável. Por exemplo, se eu pegar esse pincel aqui e jogar, é lógico, ele vai cair. Você pode fazer isso 100 mil vezes. Ele vai cair. Sabe por quê, pessoal? Por quê? Vamos fazer aqui. Imagina aqui que está o chão e aqui, ó, está um prédio. E eu quero arremessar alguma coisa daqui. Vou chamar isso aqui de ponto A e isso aqui de ponto B. Pessoal, onde tem mais energia? No ponto A ou no ponto B? Pessoal, tem no ponto A. Tem mais energia que no ponto B. Sabe por quê? Porque na energia, no ponto A, existe altura. Pessoal, se existe altura, existe energia potencial gravitacional, pessoal. Ou seja, quem lembra de como calcular energia potencial gravitacional? M, G, H, né? Pessoal, então, e no B não tem energia potencial gravitacional porque não tem altura. Então, não tem. Então, onde tem mais energia? No ponto A. E o que eu acabei de falar? Que na natureza, tudo caminha para menos energia. Por isso que, se eu largar essa bola, ela vai cair porque ela vai onde tem menos energia. Então, pessoal, se a energia de A é maior que a de B, vou falar de estabilidade. Vou colocar aqui, ó. Então, quer dizer que o ponto B é mais estável que o ponto A. Então, o que significa isso? Que tudo vai caminhar para o quê? Para o ponto B, porque é onde tem menos energia. Agora, a gente explica por quê que todo diamante quer virar grafite. Por quê? Porque ele é o ponto mais baixo de energia, tá? Então, vamos resumir aqui, pessoal. Duas coisas. Primeiro, o que a termoquímica nos disse? Que quanto mais energético for o composto, menos estável ele é. E com isso, nós chegamos à conclusão que o grafite é mais estável. Nós chegamos também à conclusão que o ponto B também é mais estável. Por quê? Porque tem menos energia. Aí, a segunda conclusão que você não pode esquecer. Que na natureza, tudo se caminha para o estado de menor energia. Ok? Então, por isso que a tendência é a bola ir para o ponto B. E é como a tendência do diamante é virar grafite. Beleza? Ok? Então, pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui vai nos levar a um conhecimento muito bacana. É por isso que eu acho muito mais grafite na natureza do que diamante. Por quê? Porque o diamante está virando o quê? Grafite. Ok? A tendência da natureza é produzir mais grafite do que diamante. Ok? Vamos pensar no termo mais racional. Na natureza, se produz mais grafite do que diamante. Porque é mais fácil produzir o grafite. Por quê? Porque ele é mais estável por ter menos energia. Você quer ver outro exemplo bacana? Quando eu comparo o gás oxigênio e o gás ozônio. São halótropos também. Mesmo elemento químico, formando substâncias diferentes. Aí eu pergunto, quem é mais estável? Pessoal, ele não deu o ΔH para eu poder fazer esse vínculo que a gente fez aqui. Mas quer ver uma coisa? O que tem mais na natureza? O gás oxigênio ou o gás ozônio? Não é o gás oxigênio? Tem muito mais? Se tem muito mais? Então quer dizer que o gás oxigênio, ele é o quê? O mais estável. Porque na natureza é mais fácil produzir o oxigênio do que o ozônio. Entendeu a relação, pessoal? Por isso que lá na termoquímica, quando você estuda. Você percebe que a entalpia de substâncias simples. E no seu estado halotrópico mais estável, vale zero. Então eu posso falar aqui que o ΔH do meu carbono grafite vale zero. Agora, se fosse o meu diamante, seria diferente de zero. Porque ele não é o mais estável. Ok? Por definição. Pegou aí? Então sim, o diamante quer virar grafite.